Agora eu gostaria de dedicar uma música a todas as pessoas maravilhosas que estão aqui hoje à noite. Mom and Dad para vocês. 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 Ainda eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos. Sem amor, eu nada seria É o não querer, mas que vem querer É solitário andar por entre a gente É o não contentar-se de contente É cuidar que se ganhe e se perder É o estar-se preso, o bom tarde É servir a quem tem sido vencedor É o ento quem nos mata, é a aldade Ao contrário a si, é o mesmo amor Estou acordado e todos dormem Todos dormem, todos dormem Agora vejo e parte Mas então teremos face a face É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade Ainda se eu falasse a língua dos homens Fala-se a língua dos anjos Sem amor, eu nada seria Obrigado